Senhor meu Deus, abençoe a semana dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Cerca ela com os teus anjos e a dê livramento, Pai. Que os teus anjos acampem ao redor dela, da sua família, e que o inimigo não consiga atingi-la em nenhuma área. Que a presença do teu Santo Espírito seja algo muito forte na vida dela. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é Edivaldo Oliveira, e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Já dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal, ou procure aqui, na descrição do vídeo, as diversas formas de apoio que nós disponibilizamos. Sabe, irmãos, eu acredito de verdade que Deus tem algo sobrenatural para a sua vida hoje. Por isso, abra o seu coração, deixe os seus ouvidos atentos. Eu sei que você tem muitas coisas para fazer, com certeza, eu também tenho, mas vamos parar um pouquinho e dedicar os próximos minutos exclusivamente ao Senhor? Creia nisso, toda vez que você tira, nem que sejam poucos minutos, como a gente está fazendo aqui agora, para ouvir a voz de Deus, e para falar com Ele, com certeza você é renovado. Você tem a sua vida transformada. Amém? Se entregue totalmente a Deus nesse dia. Escreva isso aqui, expresse isso aqui nos comentários. Escreva assim, eu me entrego a ti, Senhor. Eu me entrego a ti, Senhor. Se você realmente está disposto a viver algo novo da parte de Deus nesta semana. Salmos 118, versículo 24, está escrito. O Senhor já preparou esse dia. Você sabia? Deus já cuidou de cada detalhe desse dia, muito antes dele começar. Afinal, esse é o nosso Deus. Um Deus detalhista, que cuida de cada mínimo detalhe e trabalha ao nosso favor. Tem noites em que as lágrimas que saem dos nossos olhos, são lágrimas carregadas de desespero, de incredulidade e de medo. Pois Deus sabe que nós somos humanos e que a nossa fé muitas vezes falha. Mas o que realmente não falha é o amor de Deus. E quando nós estamos cheios de dúvidas e medo, ele vem em nosso coração e nos concede a graça, o perdão, a paz interior e nos dá uma chance de recomeçarmos. Por isso, eu digo a você, Deus tem uma bênção para você e para a sua família nesta semana. Amém? Você crê nessa palavra, em nome de Jesus? Escreva aqui nos comentários ou diga em voz alta, aí onde você está. Eu recebo. Eu recebo. Se você realmente recebe a bênção que o Senhor tem para você, nesse dia e nesta semana. Você pode estar se sentindo totalmente desmotivado em uma semana que acabou de começar. Mas saiba que o Senhor está te chamando para algo novo nesse dia, para um novo tempo. Por isso, receba a bênção de Deus para a sua vida. Quer bênção maior do que essa, irmãos? Deus, logo em um início de semana, a oportunidade de recomeçar do zero com um lápis e uma folha totalmente em branco. Deus apaga tudo aquilo de ruim que nós fizemos e Ele nos permite recomeçar mais uma vez. Afinal, não é a primeira e nem será a última vez que você se perde em meio a tantos pecados e precisa urgentemente do perdão do Pai. Mas é nesse reconhecimento de nossa fragilidade e na busca sincera pela graça divina que encontramos a verdadeira redenção. Eu quero pedir também que você coloque aqui o seu pedido de oração. O que tem incomodado o seu coração? O que tem tirado o seu sono? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. No final dessa palavra, eu vou orar por você e pela sua família. Olha só, nós somos como vasos de barro, moldados pelas mãos do oleiro supremo. Muitas vezes, rachamos, quebramos, somos imperfeitos. Mas há uma beleza em nossa imperfeição, pois é através dela que Deus revela o seu poder transformador. É como se, a cada vez que quebramos, ele nos remendasse com linhas de ouro, tornando-nos ainda mais preciosos. Você já ouviu falar da arte japonesa chamada Kintsugi? Quando um objeto de cerâmica se quebra, em vez de ser descartado, na cultura japonesa ele é reparado com um pó de ouro, de prata ou platina, tornando as rachaduras visíveis, só que mais belas. Isso celebra a beleza da imperfeição e a história que aquela peça carrega consigo. Nossas vidas são muito semelhantes a isso. Cada cicatriz, cada quebra, cada rachadura em nosso ser é preenchida com o amor, graça e misericórdia de Deus, tornando-nos mais fortes e belos. Eu quero que você saiba que você é uma obra-prima nas mãos do Senhor. Ele te vê, ele te conhece e ele tem planos maravilhosos para você. Então, por mais desafiadores que possam ser os seus dias, as semanas ou os momentos que você está vivendo, lembre-se de que a sua história não termina aqui. Cada novo amanhecer é uma promessa de Deus para nós, de que melhores dias virão. Eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, a não olhar para trás com arrependimento, mas olhar para frente com esperança. Deixe o passado nas mãos de Deus e entregue o seu futuro a Ele também. Com Ele, cada novo dia é uma nova oportunidade. E nessa semana que está começando, eu profetizo em nome de Jesus, seja qual for a sua luta, seja qual for o desafio, você sairá mais forte, mais resiliente e mais próximo do Pai. Que a graça de Deus esteja com você, e que sua semana seja repleta de vitórias, de descobertas, e acima de tudo, de um amor incondicional que só Ele pode dar. E quando você sentir que está prestes a quebrar, lembre-se, é nas mãos do oleiro que você é moldado e transformado para a sua glória. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Deus, obrigado pelo seu amor, obrigado por sua misericórdia. Somos gratos a Ti por ter nos concedido o ar que estamos respirando nesse dia, o alimento que temos em nossa mesa. e te agradecemos por termos começado o dia ouvindo a Tua voz, nos aproximando mais de Ti e refletindo sobre a Tua palavra. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora, e peço que o Senhor os envolva em Teu amor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Nos perdoe por tudo aquilo que temos feito, que temos falado ou pensado, que muitas vezes vai contra os Teus princípios e os ensinamentos do Teu Filho Jesus. Senhor, esse mundo muitas vezes nos distrai, nos arrasta para longe de Ti, mas hoje nós optamos por nos aproximar, por nos reconectar ao Teu coração, que nunca deixa de nos amar. E quanto a esse irmão e essa irmã que estão ouvindo essa palavra e talvez se sintam afastados do Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor os toque nesse momento, que eles sintam a Tua presença os envolvendo, que o Teu amor os preencha, que eles sejam restaurados, que esse espaço vazio seja cheio da Tua graça, da Tua glória, que essa ferida seja cicatrizada. Sabemos, Senhor, que enfrentamos tempos difíceis, momentos de incerteza, momentos onde a esperança parece muito distante, mas aqui estamos nós, buscando a Tua face, reconhecendo que somente em Ti encontramos a verdadeira paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Eu peço que o Senhor fortaleça a fé daqueles que se encontram desanimados, restaure a esperança daqueles que estão vivendo dias de desespero e cure os corações que estão partidos. Pai amado, cada pessoa que ouve essa oração tem uma necessidade específica, tem um clamor, um pedido. Alguns carregam o peso das enfermidades, outros enfrentam batalhas financeiras, alguns sentem-se solitários, outros estão passando por conflitos familiares e muitos enfrentam desafios que nem sequer conseguem expressar em palavras. Mas Tu, ó Senhor, conhece todos os corações e sabe de todas as coisas. Por isso, nesse momento, eu clamo por um toque sobrenatural em cada vida. Que milagres aconteçam, que correntes sejam quebradas, que portas sejam abertas e que a Tua bênção flua como um rio, levando até essa pessoa alegria, saúde, provisão, restauração e reconciliação. Que nessa semana, ó Pai, eles vejam a manifestação do Teu poder em suas vidas. Que cada dia que amanheça traga testemunhos de vitória, de superação e de fortaleza. Que a fé seja renovada, que a esperança brilhe mais forte e que o amor, o Teu amor, seja a força motriz de cada um desses dias. Senhor, derrama sobre nós uma unção de ousadia para enfrentar os gigantes que se levantam contra nós. Que possamos, como Davi, declarar, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará também das mãos do meu inimigo. Que tenhamos a certeza de que, com o Senhor ao nosso lado, somos mais que vencedores. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que dedicou esse momento para estar em Tua presença. Que cada um deles sinta o carinho do Teu abraço, a segurança e a firmeza das Tuas mãos e o conforto da Tua doce voz, dizendo a eles, Eu estou contigo. Não temas. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Continue a ser abençoado e renovado. Se inscreva no canal Minuto Reflexão também para assistir vídeos que vão ajudar na sua saúde mental. O link vai estar na tela final e no comentário fixado desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E às 18 horas, eu espero você aqui para mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias, eu estou aqui no YouTube refletindo na palavra do Senhor, buscando uma direção de Deus para transmitir até você. Por isso, eu posto vídeos diariamente aqui às 5 da manhã e às 18 horas. Eu convido você a se unir a essa grande comunidade de pessoas que têm se fortalecido, se edificado, que têm aprendido aqui todos os dias com a palavra do Senhor. Amém? Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu peço que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. todos os dias nós temos uma declaração profética aqui. E a declaração de hoje que eu gostaria que você tomasse posse e escrevesse aqui nos comentários é a seguinte. O Senhor é quem me capacita. O Senhor é quem me capacita. Amém? Essa palavra hoje, irmãos, é uma palavra especial para aqueles que estão enfrentando problemas, para aqueles que estão diante de muitos desafios, para pessoas que se sentem sufocadas, para pessoas que se sentem despreparadas para tudo aquilo que eles precisam fazer, precisam resolver. E eles olham para esse monte de situações e se sentem despreparados. Escreva aqui. O Senhor é quem me capacita. E eu vou ler um texto junto com você, um texto que eu particularmente aprendo muito. Todas as vezes em que o Espírito Santo me direciona a ler esse texto, eu aprendo muito. E Deus fala ao meu coração de uma forma diferente. O texto que eu quero ler está no livro de Números, no capítulo 13, eu vou ler do verso 30 até o verso 33. Números, capítulo 13, do verso 30 ao 33. Está escrito, Caleb pediu uma parte e disse, vamos subir e conquistar a terra agora. Nós vamos conseguir. Irmãos, no meio de doze pessoas que tinham ido espiar a terra, verificar a possibilidade de conquistar a terra. Dez pessoas voltaram com um relatório negativo, falando assim, olha, a terra é boa, mas tem muitos inimigos e nós não estamos preparados para enfrentar esses inimigos. Nós somos limitados, nós somos fracos, mas dois homens, duas pessoas no meio dessas doze disseram, nós vamos sim subir e conquistar a terra, nós vamos conseguir. E continua a leitura no verso 31. Mas os outros disseram, não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes que nós. E os boatos começaram a circular entre o povo de Israel, diziam, observamos a terra de uma extremidade a outra, é uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Imaginem que vimos até os nefilins. Abre parêntese. Os gigantes de Anak são descendentes dos nefilins. Fecha parêntese. Diante deles nos sentimos como gafanhotos. Presta atenção nisso. Diante dos gigantes, diante dos inimigos, diante dos problemas, dos desafios, nós nos sentimos pequenos. Nós nos sentimos despreparados. Nós nos sentimos como gafanhotos. Tem uma versão que diz assim, nós nos víamos como gafanhotos. Eles se viam, eles se enxergavam despreparados para enfrentar aquele desafio diante do qual eles estavam. Talvez eu esteja falando aqui para muitas pessoas que estão diante de grandes desafios, diante de uma mudança, diante de uma oportunidade, ou diante de uma crise, um problema, um obstáculo. e esse problema é tão ameaçador, tão intimidador, que essas pessoas se veem pequenas diante dele. Foi assim que Israel se sentiu quando chegou diante da terra prometida. E talvez hoje você mesmo se sinta assim. Pastor, tem tanta coisa acontecendo na minha vida, tem tanta coisa se acumulando na minha vida, na minha família, que eu me sinto impotente, eu me sinto despreparado, eu me sinto incapaz. Você talvez se veja como um gafanhoto, pequeno demais para esse grande desafio que está diante de vocês. Era assim que Israel estava se sentindo. E é engraçado que esse sentimento de inferioridade ele parece que contagia, porque as pessoas começaram a divulgar esse relato do tamanho dos inimigos entre o povo e todos começaram a se sentir inferiores. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles tiraram os olhos de Deus, eles tiraram os olhos do Deus que os havia guiado até aquele momento e começaram a colocar os olhos nas circunstâncias. Começaram a colocar os olhos nos problemas. Lembra quando Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas? E Pedro caminhou sobre as águas enquanto os seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas no momento em que ele começou a olhar para o vento, para as ondas, para as tempestades, ele começou a afundar. Olha que lição tremenda, irmãos, nós aprendemos aqui, nessa passagem de números e nessa passagem dos evangelhos, onde Pedro caminha sobre as águas. Deus, talvez, não vai eliminar todos os seus problemas. Deus não vai resolver imediatamente todas as suas pendências, mas Deus quer que você se veja como você realmente é, como um vencedor, como filho, como filha de Deus. O Senhor é quem te capacita. Diante dos problemas, diante das adversidades, das crises, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te capacita. Por isso que eu pedi para você escrever aí, no começo da mensagem, o Senhor é quem me capacita. Escreva aí se você ainda não escreveu. E, a seguir, eu quero complementar essa leitura com números capítulo 14, é o capítulo seguinte, números capítulo 14, do verso 6 ao verso 9, olha só o que está escrito. Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné integrantes do grupo de reconhecimento da terra, eles estavam entre os 12 espias, rasgaram suas roupas, esse rasgar as roupas aqui, é no sentido de arrependimento, no sentido de constrangimento, eles rasgaram as suas vestes, e fizeram o seguinte pronunciamento ao povo reunido ali, olha o que que eles disseram, a terra que atravessamos e observamos é muito boa, boa mesmo, se o eterno se agrada de nós, ele nos fará entrar nessa terra, uma terra em que manam leite e mel, como eles dizem, e ele nos essa terra, só não se rebelem contra o eterno, e não tenham medo daquele povo, olha o que que Josué e Caleb estavam dizendo, não tenham medo dos seus inimigos, e eu reafirmo essa declaração para você que está me ouvindo aí, não tenha medo dos seus problemas, não tenha medo de tudo isso que está acontecendo na sua vida, e eles continuam dizendo, eles, os inimigos, serão café pequeno para nós, eles não têm proteção alguma, e o eterno está do nosso lado, não tenham medo deles, presta atenção no que eu vou te dizer, você está diante de um desafio, você está passando por uma crise, você está atravessando um deserto, você talvez esteja enfrentando o pior momento da sua vida, não tenha medo, o Senhor continua ao seu lado, foi Deus quem conduziu você até aqui, e ele continuará conduzindo a sua vida, amém? Deus não soltou as suas mãos, ele continua segurando nas suas mãos, ele continua te sustentando, ele continua te dando vitória, não se veja como fraco, como pequeno demais, como impotente diante dos seus desafios, Salomão escreveu uma coisa muito interessante, em Provérbios 23, no versículo 7, ele escreveu assim, assim como você pensa na sua alma, assim você é, tem uma outra versão que diz assim, porque como imaginou no seu coração, assim é ele, nós precisamos nos enxergar como verdadeiramente somos, o que o inimigo quer é que nós nos vejamos assim mesmo, como fracos, como derrotados, como incapazes, mas Deus hoje através dessa palavra está abrindo os nossos olhos para que nós nos vejamos como realmente somos, como nação escolhida, povo eleito, sacerdócio santo, povo separado por Deus, amém? Eu e você fomos escolhidos e separados por Deus, e por mais que os inimigos, que os problemas tentem nos confrontar, nos intimidar, nós continuamos com os nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que é ele quem nos capacita, é ele quem nos garante a vitória, receba essa palavra em nome de Jesus, eu quero orar por você nesse momento, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai, Senhor, meu Deus e Pai, que palavra tremenda, Senhor, que palavra maravilhosa, como nós precisávamos ouvir essa palavra, como nós precisamos todos os dias nos alimentar com a Tua palavra, como somos gratos a Ti por essa comunhão que o Senhor nos permite ter com o Teu Santo Espírito, nós declaramos que o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos dá força, vigor, sabedoria, discernimento, recursos para que nós continuemos avançando, prosseguindo, conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós iremos avançar e conquistar a Terra, nós vamos conseguir, porque o Senhor está conosco. Eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dessa irmã e desse irmão que estão assistindo a esse vídeo ou ouvindo essa mensagem, que o Senhor faça-os enxergar da maneira como eles verdadeiramente são, como vencedores, como filhos e filhas, como herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Eu peço ainda, meu Pai, que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo feito aqui nos comentários, de todas essas pessoas que depositam aqui a sua fé e a sua esperança de que dias melhores estão por vir. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os capacite, que o Senhor segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, conceda vitória aos teus filhos. Que o Senhor possa abrir as portas para aqueles que estão precisando de um trabalho. Que o Senhor possa dar sustento a essa família que passa por um tempo de escassez. que o Senhor sara as enfermidades dessa pessoa, ó Deus, que está aí lutando contra essa enfermidade, essas pessoas que estão no leito dos hospitais. Que o Senhor restaure os relacionamentos que foram quebrados, que estão abalados por qualquer motivo. Que possa haver perdão, amor, restauração e reconciliação na vida dessa pessoa. ó Deus, eu quero te agradecer pela nossa saúde, pela nossa visão, pelo nosso alimento, pela nossa casa, por todas as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas por nós e que nós às vezes não valorizamos como deveríamos. Que nós possamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, dos problemas, dos gigantes, dos desafios e fixar os nossos olhos em ti, porque assim conseguiremos prosseguir, porque somente assim seremos mais que vencedores. Declaramos mais uma vez, declaramos com os nossos lábios e escrevemos aqui nos comentários, o Senhor é quem nos capacita. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Saiba que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. Porque Deus não desistiu de você. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Quando você acha que é o fim, Deus está dizendo é só o começo do que eu vou fazer. Em você e através de você. Não existe inimigo poderoso demais que Deus não possa te ajudar a derrotar. Amém? Ele está contigo. Ele te segura pela mão direita. Ele te levanta, Ele te ergue e diz prossiga. Eu estou com você. Não saia sem dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e considere a possibilidade de se tornar membro desse canal. Os membros do canal é que ajudam a fazer com que nós consigamos continuar produzindo conteúdo todos os dias aqui nas redes sociais. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero a paz do Senhor meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um minuto com Deus. A palavra que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com você hoje é não desista não desista meu irmão minha irmã eu sei que tem sido difícil e que em alguns momentos parece impossível enxergar uma solução mas não desanime o Senhor está com você e ainda que você possa se sentir fraco em algum momento ele continuará ao seu lado se você está chegando hoje aqui no canal saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você já dê o seu like no vídeo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações porque assim você não vai perder nenhuma das nossas orações diárias que são postadas todos os dias aqui às 5 da manhã e às 18 horas e se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente seja membro do canal Deus tem algo maravilhoso para falar com você nesse dia não importa qual momento você esteja passando na sua vida Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa se você crê nessa palavra escreva aqui nos comentários eu vou vencer e em seguida coloque o seu pedido de oração e você pode escrever com confiança porque você não está afirmando que irá vencer pela sua própria força mas sim que você vencerá porque Deus está batalhando ao seu lado amém a palavra de hoje está em Josué capítulo 1 versículo 9 está escrito não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso não se apavore nem desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar seja no trabalho seja nos relacionamentos nos desafios diários todos nós enfrentamos momentos que testam a nossa fé a nossa coragem e a nossa resiliência mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna uma verdade que está contida na palavra de Deus o livro de Josué nos fala sobre um líder que tinha a enorme tarefa de guiar o povo de Israel a terra prometida imagine irmãos o peso dessa responsabilidade mas Deus lhe deu uma promessa poderosa não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso não se apavore nem desanime pois eu estarei com você por onde você andar irmãos essa promessa não era apenas para Josué ela pode ser apropriada por todos nós Deus está nos dizendo que não importa quão árdua seja a batalha ele está conosco não apenas ao nosso lado mas a nossa frente preparando o caminho e atrás de nós nos protegendo nos livrando de todo o mal ser forte e corajoso não significa que não teremos medo ou dúvidas significa que apesar desses sentimentos nós escolhemos confiar em Deus escolhemos acreditar que ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil lembre-se dessa promessa divina respire fundo erga sua cabeça e avance com a certeza de que você não está só Deus está ao seu lado Deus está com você por isso não há batalha que não possa ser vencida talvez você esteja se perguntando pastor como eu posso ser forte e corajoso quando as circunstâncias ao meu redor parecem tão desfavoráveis a resposta é simples mas profundamente transformadora pela fé a fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo é a certeza de que ele fará é a fé que nos permite caminhar em um terreno instável sabendo que temos um Deus que é a nossa rocha firme talvez você esteja passando por problemas financeiros talvez esteja enfrentando desafios na sua saúde ou até nos seus relacionamentos no seu ministério talvez você esteja no meio de uma tempestade emocional e se sinta completamente perdido mas eu quero que você saiba que Deus não apenas vê a sua luta como também está ativamente envolvido em trazer uma solução para você e aqui está a beleza da promessa de Deus ele não somente nos acompanha nas batalhas mas também nos prepara nos capacita para cada uma delas ele nos dá as armas espirituais que precisamos a oração a palavra e a comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa ele nos treina através das pequenas lutas para que possamos enfrentar os gigantes que surgirem em nossa vida portanto quando você se sentir desanimado lembre-se de que o desânimo é uma emoção mas a coragem é uma escolha escolha ser corajoso escolha confiar em Deus e decida avançar não porque as circunstâncias lhe são favoráveis não porque as coisas estejam fáceis mas porque você serve a um Deus que é maior do que qualquer circunstância e não se esqueça a vitória já é sua em nome de Jesus você não está lutando pela vitória você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz meu querido minha querida não importa o tamanho da sua batalha não importa a intensidade da sua luta você é mais do que vencedor através daquele que te ama respire fundo erga sua cabeça e caminhe com confiança sabendo que o criador do universo está ao seu lado lutando por você e com você e quando você tiver que passar pela tempestade e chegar ao outro lado você poderá olhar para trás e ver que cada desafio cada obstáculo foi na verdade uma oportunidade para ver a mão poderosa de Deus em ação na sua vida eu quero orar por você Deus amado Deus querido obrigado pai porque precisávamos ouvir essa palavra nesse dia somos gratos pelo teu amor pelo teu perdão pela tua misericórdia te agradecemos por nos mostrar a tua fidelidade a cada dia e por nos permitir recomeçar mais uma vez e sabendo que as tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã mais uma vez queremos te pedir perdão pelos nossos pecados nos perdoe por andarmos em caminhos que não te agradam nos perdoe por aquilo que temos dito pensado ou agido que vá contra os teus princípios meu Deus existem muitas batalhas nos cercando agora e muitas delas parecem ser impossíveis de serem vencidas e aí nós ficamos sem saber o que fazer mas hoje nós clamamos a ti buscamos ao senhor em oração buscamos a tua presença e a tua sabedoria na palavra por isso te pedimos que o senhor venha com o teu espírito santo sobre o nosso coração e nos dê alívio nos dê descanso nos dê a paz e a coragem que fará toda a diferença na nossa vida cura senhor o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e os fortaleça revigora as forças daqueles que estão cansados e que estão pensando em desistir abre os olhos daquele que não consegue enxergar o teu mover e mostra a eles as tuas maravilhas as tuas bênçãos os teus milagres para que eles continuem avançando continuem crendo eu apresento diante do senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e da sua família ó Deus representada aqui nesses comentários que o senhor possa visitá-los em suas necessidades que o senhor possa promover a cura a salvação a libertação e a restauração nesse lar abre as portas ó Deus para aqueles que estão desempregados restaura senhor os relacionamentos que estão enfrentando crises restitui o ministério dessa pessoa que era tão usada tão usado na tua obra mas que hoje se encontra frio espiritualmente que a voz do inimigo não prevaleça nos ouvidos dele mas que a doce voz do teu espírito possa impulsioná-lo em direção a tua boa perfeita e agradável vontade é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém meu irmão eu sei que muitas pessoas podem achar que foi coincidência essa mensagem ter chegado até você mas como eu disse o Espírito Santo de Deus ele está agindo ele está nos transformando ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir e eu sei que milhares de vidas precisavam ouvir essa palavra hoje não desista foi Deus quem colocou você aí nesse lugar foi Deus quem colocou você nessa família foi Deus que abriu a porta para que você entrasse para essa empresa foi o próprio Deus que fez com que você fizesse parte dessa igreja por isso não desista tire os olhos das circunstâncias dos problemas das adversidades e eleve os seus olhos a Deus ele tem a resposta certa para você ele tem o fortalecimento a estratégia a unção que você precisa nesse momento amém antes de sair dê o like no vídeo isso nos ajuda muito se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do whatsapp porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas e se você tem ouvido minuto com Deus todos os dias comece a ouvir também minuto reflexão que é um outro canal que eu tenho onde eu posto mensagens para o seu crescimento pessoal para a sua saúde mental para que você se torne uma pessoa mais serena mais equilibrada mais sensata o link para você se inscrever no minuto reflexão vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus que a paz do Senhor repouse sobre a sua vida meu irmão minha irmã nesse momento eu quero profetizar um novo tempo em sua vida um novo momento favorável para a ação de Deus e para que a presença do Espírito Santo seja uma realidade no seu dia a dia até mesmo nos mínimos detalhes você recebe essa palavra escreva aqui nos comentários eu recebo em nome de Jesus e deixe que isso sirva como uma afirmação de fé olá eu sou Edivaldo Oliveira e neste momento eu te convido para ter um minuto com Deus abra seu coração e deixe que o Senhor quebre todas as barreiras que tem te impedido de enxergar a verdade tudo aquilo que tem impedido você de caminhar e de aceitar a vida que Cristo conquistou por você lá na cruz do Calvário amém coloque aqui nos comentários também o seu pedido de oração pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida evangelho de João capítulo 10 versículo 10 está escrito o ladrão o ladrão não vem senão a roubar a matar e a destruir eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância irmãos muitas pessoas usam esse versículo para falar do inimigo e para falar que o diabo vem para matar roubar e destruir e de fato o inimigo faz tudo isso e ainda pior na vida de muitas pessoas infelizmente algumas pessoas não procuram ouvir a voz de Deus e acabam caindo no emaranhado de mentiras e trevas de Satanás mas hoje eu vou falar sobre o outro aspecto do versículo que muitos de nós simplesmente esquecemos antes de continuar eu queria pedir que você deixe o seu like nesse vídeo se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para você receber todos os dias o minuto com Deus e se você quiser apoiar o nosso projeto seja membro do canal reflita um pouco e fale a resposta em sua mente você está vivendo ou apenas sobrevivendo ultimamente infelizmente a maioria das pessoas e eu digo isso com base em alguns comentários que eu leio aqui nas mensagens a maioria tem apenas sobrevivido e está vivendo uma realidade sem vida alguma muito longe da vida em abundância que o Senhor falou em João capítulo 10 versículo 10 mas Deus não quer isso para a sua vida e acredite ele está preparando um lugar ao sol para você um novo e vivo caminho onde você sentirá o fortalecimento do espírito a cada passo a cada novo dia muitas vezes nós perdemos tempo de nossas vidas nos arrastando nas sombras do pecado da vergonha e do sentimento de acusação que o inimigo causa em nós Deus está te chamando para fora dessa situação ele quer te ver caminhando de cabeça erguida na luz do sol na luz da graça de Deus feliz cheio do Espírito Santo e vivendo e não apenas sobrevivendo nesse caminho rumo a vida em abundância é essencial reconhecer que a ação de Deus é sutil e muitas vezes trabalha através das nossas atitudes diárias a vida em Cristo é uma jornada de constante crescimento onde cada experiência seja ela desafiadora ou edificante é uma oportunidade para nos aproximarmos dele não se trata apenas de um destino final mas de um processo contínuo de renovação e descoberta eu peço que você considere as palavras escritas pelo apóstolo Paulo na carta aos filipenses no capítulo 4 no versículo 13 ele diz tudo posso naquele que me fortalece tudo posso naquele que me fortalece esse versículo não é um passaporte para uma vida sem obstáculos mas sim um lembrete da força que temos em Cristo para enfrentar cada um desses desafios a abundância de vida prometida por Jesus é multifacetada ela inclui paz espiritual alegria mesmo em meio às lutas e uma esperança que transcende as circunstâncias terrenas então meu querido irmão minha querida irmã como podemos começar a transitar da sobrevivência para a verdadeira vida primeiro é através da oração constante mantendo uma linha direta de comunicação com Deus onde abrimos nossos corações e ouvimos a sua voz segundo pela leitura e meditação da palavra que é que é a nossa fonte de sabedoria e direção e terceiro pelo serviço aos outros servindo as pessoas refletindo o amor de Cristo em nossas ações pois é dando o que recebemos e é servindo que nos tornamos mais plenos enquanto enquanto você reflete sobre isso eu gostaria de lembrar que cada passo que damos é parte do plano divino para nossas vidas mesmo quando não percebemos Deus está operando transformando cada momento de dor em lições de força e cada momento de fraqueza em um testemunho da sua graça esteja aberto e receptivo as mudanças que ele deseja operar em você e veja como mesmo as situações mais sombrias começam a se iluminar com a promessa de um novo amanhecer em Cristo não se conforme com a sobrevivência anseie pela vida plena e rica que o Pai tem reservada para você nesse momento eu quero orar pela sua vida se você ainda não colocou o seu pedido de oração escreva aqui nos comentários e escreva a seguinte afirmação eu recebo em nome de Jesus ore comigo onde quer que você esteja seja de olhos abertos ou de olhos fechados seja de pé de joelhos deitado assentado afinal o nosso Deus vê a intenção do nosso coração muito mais do que aquilo que fisicamente estamos mostrando vamos falar com o Pai Deus obrigado por tua palavra obrigado pelo teu amor e obrigado pela tua misericórdia que se renova sobre nós todos os dias da nossa vida te pedimos perdão por todos os nossos pecados pecados estes que muitas vezes nos colocam em uma posição vulnerável nas mãos do inimigo Senhor olhe para dentro de nós e veja todas as vezes que erramos tentando acertar todas as vezes que caímos tentando caminhar e as vezes em que caímos na escuridão enquanto procurávamos por tua luz eu peço eu peço que o Senhor se revele a esse irmão e a essa irmã que me ouvem agora e por meio do teu poder sobrenatural opera uma transformação completa na vida dessa pessoa e dessa família eu peço que o Senhor renove as forças de cada pessoa que está orando junto comigo nesse momento traga alívio onde houver dor esperança onde houver desespero e clareza onde houver confusão que cada coração que clama a ti Pai seja saturado com a plenitude do teu amor e da tua paz que excede todo o entendimento nós quebramos em nome de Jesus toda a cadeia que amarra os teus filhos a mediocridade e a desesperança preenche ó Deus o vazio com a riqueza da tua presença ilumina as trevas com a luz do teu espírito e guia cada passo no caminho que leva a vida eterna e abundante que só tu podes nos dar restaura Senhor a alegria da salvação e renova em nós um espírito inabalável ajuda-nos a enxergar além das circunstâncias a viver além dos limites deste mundo e a sonhar os sonhos que tu sonhas para nós que nos levantemos das cinzas da derrota com a certeza de que em ti somos mais do que vencedores nesse momento Senhor eu quero pedir especialmente por aqueles que tem compartilhado aqui nos comentários os seus pedidos de oração tu conheces cada um deles pelo nome o Senhor conhece suas lutas e seus corações atende Pai segundo a tua vontade que é boa perfeita e agradável as necessidades dos teus filhos que cada testemunho que surgir seja um reflexo da tua glória e do teu poder e quanto a você que está ouvindo e orando aqui comigo eu encorajo você a manter-se firme na sua fé não há montanha alta demais nem vale profundo o bastante que possa te separar do amor de Deus continue a caminhar continue a crer porque o autor e consumador da nossa fé está vivo ele está contigo em cada passo deste caminho Senhor meu Deus é por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém receba no seu coração essa palavra meu irmão minha irmã Deus não se esqueceu de você antes de sair eu quero fazer um convite a você conheça o nosso outro canal o Minuto Reflexão lá eu posto vídeos para ajudar na sua busca por uma vida mais saudável por um equilíbrio emocional por uma saúde mental o link para você conhecer esse outro canal vai estar aqui na tela final e no comentário fixado do vídeo Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus Salmos 142 versículo 3 está escrito quando o meu espírito se desanima és tu quem conhece o caminho que devo seguir na vereda por onde ando esconderam uma armadilha contra mim quando Davi escreveu esse salmo ele estava fugindo de Saúl e se escondeu dentro de uma caverna o texto diz que ele se sentia incompreendido pelos amigos e abandonado pelos homens mas ele se lembra de que não foi abandonado por Deus você pode ter perdido tudo na sua vida se você ainda tem Deus você não perdeu nada e da mesma forma você pode ter muitas coisas na sua vida se você não tiver Deus você não tem nada às vezes o nosso espírito vai desanimar diante das dificuldades que enfrentamos e segundo o salmista nesse momento de desânimo o Senhor é aquele que aponta o caminho por onde devemos seguir e Deus fala conosco através da palavra dele por isso não deixe de ter um tempo a sós com Deus todos os dias assim como você bebe água todos os dias você precisa beber da água viva que é Cristo assim como você toma o seu café da manhã todos os dias alimente o seu espírito com o pão da vida com o maná do céu que é Jesus ele quer e pode transformar sua vida ele tem visto o seu desânimo mas hoje o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração força e coragem para que você continue prosseguindo avançando conquistando aquilo que você precisa conquistar rompendo em fé mesmo em meio às circunstâncias contrárias eu quero orar por você Senhor meu Deus e Pai nós te louvamos pela tua palavra te agradecemos pelo ensinamento e pela revelação contida na tua palavra Deus não permita que o nosso espírito desanime aponta o caminho por onde devemos seguir o nosso coração é enganoso Senhor muitas vezes somos motivados pelas circunstâncias por aquilo que vemos mas o Senhor é aquele que sonda o nosso coração que nos conhece que sabe das intenções e das motivações do nosso coração por isso aponta a vereda por onde devemos passar porque nós corremos muitas vezes o risco de escolher um caminho onde existe uma armadilha escondida para nos derrubar para nos impedir de continuar prosseguindo eu apresento diante de ti a vida dessa pessoa que está me ouvindo que o Senhor abençoe o dia dela a vida dela a sua família o seu trabalho toda a obra das suas mãos seja bendita e seja abençoada por ti é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus e agora pra você que quer continuar ouvindo essa mensagem eu vou continuar fazendo uma reflexão aqui nesse salmo em salmos 42 ou melhor em salmos 142 eu quero ler do versículo do versículo 1 ao versículo 5 porque o Espírito Santo ainda tem coisas para ministrar ao nosso coração através dessa palavra pra você que optou por ter apenas três ou quatro minutos com Deus fique em paz fique na bênção cada um sabe da sua disponibilidade do seu tempo e você é livre para clicar agora e iniciar aí as suas tarefas a sua rotina mas para aqueles que tem um pouquinho mais de tempo eu gostaria de explorar um pouco mais essa palavra amém antes eu quero pedir que você dê o like no vídeo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações todas essas ações elas ajudam a fazer com que esse canal alcance mais pessoas nós já somos uma comunidade de quase dois milhões e meio de pessoas aqui no youtube se a gente for contar youtube instagram e facebook nós somos quase três milhões para a glória de deus então não deixe de fazer isso dê o like se inscreva no canal e mesmo para você que já é inscrito no canal confere aí se o sininho das notificações está ativado porque tem muita gente falando assim eu não recebo pastor o aviso quando os vídeos novos são postados talvez é porque o sininho não esteja ativado porque aqui eu posto vídeos diariamente às cinco da manhã tem vídeo e às dezoito horas tem minuto com deus novamente e se você quiser apoiar esse projeto evangelístico seja membro do canal no final de cada mensagem tem um momento especial para os membros do canal um momento dedicado às mensagens enviadas pelos membros do canal inclusive se você quiser enviar mensagens em áudio em áudio de até dois minutos você pode mandar por e-mail para a gente mande o seu pedido de oração mencione o seu nome meu nome é fulano de tal ou fulana de tal e eu quero pedir oração por isso por isso por aquilo mande o seu áudio para o nosso e-mail minutocomdeus01 arroba gmail.com minutocomdeus01 arroba gmail.com escreva o seu pedido de oração e escreva a seguinte declaração de fé tu és o meu refúgio escreva isso declare isso com convicção tu és o meu refúgio amém salmos 142 do verso 1 ao verso 5 está escrito em alta voz clamo ao senhor elevo a minha voz ao senhor suplicando misericórdia sabe porque muita gente gosta de orar no monte você tem esse costume de orar no monte eu já fui mais vezes ao monte eu preciso ir mais com mais frequência mas é porque no monte nós nos sentimos mais à vontade para orar quando você vai no monte você vê muita gente clamando a Deus em alta voz e geralmente as pessoas vão no monte à noite né então ali fica escuro ninguém vê a cara de ninguém e nós elevamos a nossa voz a Deus e é isso que o salmista Davi estava fazendo aqui em alta voz ele clamava ao senhor suplicando misericórdia lembrando que é um salmo de Davi que foi escrito quando Davi estava sendo perseguido por Saul e ele se escondeu dentro de uma caverna você pode orar de qualquer lugar que Deus vai ouvir a sua oração você pode estar aí dentro do ônibus com seu fone de ouvido dentro do metrô você pode estar na sua cama você pode estar na sua casa lavando a louça arrumando a sua cozinha Deus ouve a sua oração de onde você estiver nós falamos aqui em Salmo 139 sobre os atributos de Deus a onisciência onipotência e onipresença versículo 2 derramo diante dele o meu lamento a ele apresento a minha angústia olha só era uma oração de lamento de angústia de desespero versículo 3 que foi o que eu li inicialmente quando o meu espírito se desanima és tu quem conhece o caminho que devo seguir aleluia na vereda por onde ando esconderam uma armadilha contra mim olha para a minha direita e vê ninguém se preocupa comigo Davi se sentia abandonado irmãos ele sentia que ninguém se preocupava com ele ninguém estava ao lado dele não tenho abrigo seguro ninguém se importa com a minha vida quantas pessoas se sentem assim não é mesmo abandonadas desamparadas sem um amparo sem um alento mas aí no verso 5 ele diz clamo a ti senhor e digo tu és o meu refúgio és tudo o que tenho na terra dos viventes como eu disse aqui você pode ter perdido muitas coisas na sua vida talvez você esteja passando por um momento de perdas se você ainda tem Deus você tem tudo você não perdeu nada amém você tem tudo o que precisa para recomeçar para reconstruir a sua vida para reorganizar os seus negócios a sua trajetória comece hoje coloque Deus como prioridade coloque Deus em primeiro plano amém essa é a palavra que eu queria ministrar ao seu coração tu és o meu refúgio tu és o meu refúgio senhor se você não escreveu ainda escreva nós vamos orar agora vamos apresentar a Deus os pedidos de oração que foram mencionados aqui colocar todos eles diante do altar do senhor e eu quero mencionar um um testemunho na verdade aqui hoje não é um pedido de oração é um testemunho aliás tem um pedido de oração também mas é um testemunho é Vaglene de Melo Silva escreveu para a gente o seguinte pastor quero falar para você que meu irmão está bem melhor graças a Deus peço oração pela recuperação dele por completo que não fique nenhuma sequela em nome de Jesus e ela coloca o nome do irmão Tiago de Melo Silva eu não sei detalhes né o que eu sei é que foi pedido oração da Vaglene pelo Tiago para que ele fosse restaurado e ela está testemunhando aqui que ele está bem melhor graças a Deus e ela pede que nós continuemos orando para que não fique nenhuma sequela aleluia é eu esqueci de mencionar que eu estou destacando os pedidos de oração os comentários das pessoas que são membros do canal é uma forma de honrar essas pessoas e de expressar a gratidão do nosso ministério por você que é membro do canal eu quero dizer para você Vaglene o seguinte o apóstolo Tiago escreveu no capítulo 5 verso 16 o seguinte portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros é o que a gente faz aqui todos os dias orar uns pelos outros orar para que? para serem curados é o que diz a palavra e a última frase do verso 16 diz assim a oração de um justo é poderosa e eficaz a oração de um justo ah pastor então a sua oração é poderosa? não a minha a sua todos aqueles que foram justificados por Jesus e que oram em nome de Jesus essa oração é poderosa e eficaz amém? receba aí essa palavra fico feliz pela recuperação do Tiago que Deus continue abençoando a vida dele vamos orar vamos falar com o Pai Senhor meu Deus e Pai em alta voz nós clamamos a Ti nesse momento elevamos a nossa voz ao Senhor suplicando pela Tua misericórdia nós derramamos diante de Ti o nosso lamento e apresentamos a Ti toda a nossa angústia toda a nossa tristeza toda a nossa decepção tudo aquilo que tem tirado a nossa a nossa motivação a nossa coragem a nossa alegria a nossa paz o nosso espírito Pai muitas vezes se desanima às vezes nós enfrentamos um desânimo espiritual não somente o cansaço físico porque o nosso corpo é limitado mas enfrentamos um cansaço espiritual por isso quando nós estivermos passando por esse momento de desânimo que o Senhor nos aponte o caminho a seguir porque muitas vezes o caminho que escolhemos é o caminho do mal é o caminho onde os inimigos armaram uma armadilha esconderam uma armadilha contra nós ó Deus nós clamamos a Ti e declaramos Tu és o nosso refúgio o Senhor o Senhor é tudo o que temos o Senhor é tudo o que precisamos é por isso que nós te amamos é por isso que nós derramamos diante do Senhor o nosso lamento a nossa súplica com a certeza de que o Senhor já está providenciando a vitória para nós eu apresento diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que foram alcançados hoje por essa palavra visita essa família e atende a cada uma das necessidades dos Teus filhos é por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus Amém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus Amém 10